Eita, gente, amigo, olha aí onde é que nós estamos, Barragem das Pedrinhas, nosso primeiro nosso, nós estamos aqui na Barragem das Pedrinhas, hoje, 10 de novembro, uma terça-feira e a Barragem das Pedrinhas está assim, sangrando, que maravilha, que coisa linda é ver a nossa Barragem das Pedrinhas com muita água sangrando do jeito que está, céu bonito, céu cheio, com nuvens carregadas que prometem chuva nos próximos dias para a nossa região do Vale do Jaguari, daqui do nosso Timboe do Norte, e nossa Barragem das Pedrinhas estando assim, já sangrando, né, já passando água por cima, isso já promete que o ano que vai vir aí para o nosso inverno, para o nosso plantio de 2021, ciclo da nossa cultura, né, das pessoas que plantam na área de sequeiro, que trabalham com aguação e tiram água aqui das várias pedrinhas, pode comemorar, porque o ano 2021, 2021, que está chegando aí, vai ser um ano muito bom para a fartura, para os plantios, porque nós já estamos vendo que a nossa Barragem das Pedrinhas, agora no mês de novembro, já está sangrando, e quando chegar as chuvas aí no mês de março e diante, que é o inverno 2021, isso vai deixar cada vez mais a nossa Barragem das Pedrinhas com mais água, e o agricultor, ele pode plantar, ele pode produzir cada vez mais, tirando essas águas aqui da Barragem das Pedrinhas, através de bombeamento, através de motores, e aguando e fazendo seus plantios na área de sequeiro. Maravilha, riqueza da nossa região, riqueza do nosso Ceará, riqueza do nosso Baixo Jaguaribe, Vale do Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Baixo das Pedrinhas, que está cheia, sangrando nessa terça, dia 10 de novembro, né, uma terça-feira, abençoada por Deus, com muita água e as nuvens carregadas para muita chuva.